Música Estamos de volta com o programa Emergência 190. Você conhece a ROCAM? É um programa de policiamento, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Este programa foi modernizado e deu origem a outro. Tudo isso para atender melhor você, cidadão. Agora, a Polícia Militar tem uma nova maneira de atender ocorrências com motocicletas. Eu estive no centro de São Paulo e lá conversei com o Capitão Moisés, do Comando de Policiamento da Capital. Veja. Capitão, nós estamos aqui ao lado de uma patrulha, deve ser do programa ROCAM, rondas com apoio de motocicletas. E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco para o cidadão o que é ROCAM, quando começou, como funciona este tipo de policiamento. Qual é a função dele? Bom, é muito importante, né, esclarecer para o cidadão que as motos vieram para somar o serviço de segurança pública. E com qual objetivo? Maior agilidade. Esse foi o grande diferencial. Uma chegada mais rápida para o apoio de uma viatura que está deparando com ocorrência de gravidade. Ela tem a facilidade de transitar num trânsito intenso, que é a cidade de São Paulo, que muitas vezes a viatura, quatro rodas, tem a dificuldade, a moto, ela tem a grande agilidade. Esse é o grande objetivo, é a chegada rápida para o apoio. Esse é o significado da ROCAM, que é a ronda ostensiva com apoio de motocicleta. Quem ganha com isso? O cidadão, porque vai ter uma polícia com respostas mais rápidas, uma chegada mais rápida. E aquela viatura que deparou com ocorrência grave, sabe que a qualquer momento pode chegar às motos. Esse é o grande diferencial. Capitão, mas o programa ROCAM, ele recebe chamadas, por exemplo, do 190. Ele está ouvindo o que está acontecendo e vai apoiar as ocorrências. Como eles trabalham aí, considerando a comunicação da Polícia Militar, as ocorrências. E as patrulhas são sempre assim, dois integrantes. Eles trabalham com outro viés também, com mais motocicletas, junto da Força Tática, por exemplo. Como é que é isso aí? Esse programa, ele foi copiado de outro estado, de outro país? Ou foi aprimorado? A ideia surgiu aqui em São Paulo mesmo? Bom, essa é a ideia de São Paulo. A ROCAM, originalmente, ela iniciou-se no segundo de choque. É específico para apoios, para... Segundo o batalhão de polícia de choque. Exatamente. Temos lá a ROCAM, que faz escoltas. Exatamente. Escoltas e... Autoridades. Autoridades. Esse, inicialmente, era conhecido a ROCAM. A partir daí, a Polícia Militar de São Paulo, especificamente a capital, desenvolveu o programa ROCAM. Seria as rondas ostensivas com apoio de motocicleta, direcionada para o apoio policial na cidade de São Paulo, diante de um trânsito intenso que nós temos. E começou-se ali com três motos. Ou seja, a patrulha era formada por três motos. E aí o policial, ao saber de uma ocorrência, que ele está ouvindo o rádio e a comunicação da Polícia Militar, ele vai para aquele local, chegar mais rápido, vai apoiar aquela ocorrência? Exatamente. Essas motos, como eu falei, começaram com três, hoje são patrulhas com duas motos, destinadas em grandes corredores, locais que costumam ter um trânsito intenso. A moto tem a facilidade, a agilidade de transitar e com o grande objetivo de apoiar as viaturas em ocorrências mais graves. Esse é o grande objetivo da ROCAM. Capitão, existe alguma novidade sobre esse programa ROCAM? Ele vai ter um outro viés, vai ser empregado de outra forma. Parece que a partir de já, ou daqui a pouco, já tem um novo programa com as motocicletas. Exatamente. Então, pensando na resposta rápida para o cidadão, o programa ROCAM continua naquela modalidade de apoio, visibilidade, grandes corredores, agilidade e um trânsito intenso. E nós temos agora, já com experiência feita na área central de São Paulo por três meses, as motos para atender ocorrências que dão origem no 190. Essa é a grande novidade. Então, vamos falar o seguinte. As motos agora atenderão ocorrências do 190? Sim, através do programa conhecido como RPM, que é a Rádio Patrulha com emprego de motocicletas. Que ocorrência elas vão atender? Aquelas ocorrências que muitas vezes acabam ocasionando uma demora para o atendimento da Rádio Patrulha. Desinteligência, averiguação de vírus em atitude suspeita, usuários de entorpecentes. Ou seja, esses tipos de ocorrências serão talões pagos diretamente para essas patrulhas que chegarão no local e muitas vezes vão deparar com uma situação que já nada mais existe no local. Ou seja, a polícia apareceu no local dando resposta para quem solicitou a presença policial. Então, muitas vezes resolve-se no local, ou seja, tem uma resposta rápida. E assim nós vamos desafogar o 190 com essas pequenas ocorrências atendidas de maneira rápida por essas patrulhas. Então, essa nova situação que é o rádio patrulhamento com emprego de motocicletas, ele vai atender ali de uma forma mais rápida ocorrências que demandam uma logística policial menor. Ela tem um potencial do crime ou ofensivo ou atentando contra a integridade de alguém. Esse potencial é menor e vai desafogar o atendimento do 190 e as viaturas mesmo de quatro rodas com uma maior logística poderão ser empregadas em ocorrências com uma maior demanda. É mais ou menos isso. Perfeitamente. Perturbação de sossego, por exemplo. O número de ligações aqui na cidade de São Paulo é muito grande. As viaturas quatro rodas não conseguem dar conta. E as patrulhas vêm justamente para dar uma resposta rápida. E chegando muitas vezes no local desse, resolve-se com a presença policial e com a simples conversa. Esse é o grande objetivo dessas motos. É a agilidade, resposta rápida e desafogar o sistema de emergência 190. Bom, é a Polícia Militar pensando no bem-estar do cidadão, numa resposta rápida. As motos, elas estão aí para agilizar e trazer para aquele cidadão que a polícia está presente. E fica uma lembrança, né? Como essas motos vão conduzir alguém para o distrito policial? Eles chegaram rápido, eles deram o pronto atendimento e vai pedir pelo apoio do rádio uma viatura quatro rodas. Está muito simples ajudar a população. Passar trotes para os serviços de emergência 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros e 192 Serviço Médico de Emergência, o SAMU, pode até parecer uma brincadeira. Mas o que os desavisados não sabem é que esta atitude constitui crime. Está previsto no artigo 340 do Código Penal. Trata-se do crime intitulado Comunicação Falsa de Crime. A pena é uma detenção de um a seis meses. Mas já existe a previsão legal de uma multa que logo passa a vigorar. Para quem passar o trote, o valor será de aproximadamente R$ 1.200. Nós viemos até o Centro de Operações da Polícia Militar e quem conversa conosco é o Capitão Moisés. Olá, Capitão. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui e bem-vindo ao programa Emergência 90. É uma satisfação estar falando em nome do comandante da capital, em nome do chefe do COPOM e exemplificando esse setor do cidadão. Capitão, nós vemos aqui os policiais envolvidos aqui nas ocorrências, nessa atividade dinâmica. Como que é o perfil do policial que trabalha aqui? Ele passa por algum treinamento? Como que é? Muito importante. Então, primeiro passo, o policial tem que ter vontade de trabalhar no COPOM. Segundo passo, vai passar por uma triagem, uma avaliação. Escrita, voltado para psicologia e ao final uma entrevista com um psicólogo. É bastante importante que o serviço é muito dinâmico, né? Tem pessoa... parece estressante, não sei. Exatamente. Então, o perfil desse policial é justamente esse. O perfil de um policial que saiba entender o que está acontecendo do outro lado da linha. Transmitir a calma, talvez... Buscar a calma, muitas vezes, né? Por quê? Porque o policial, ele está aqui, ele tem que entender o que está acontecendo do outro lado da linha. E ali ele vai ter condições de buscar duas perguntas básicas. O que está acontecendo e o endereço. Dado o suficiente para o envio de uma viatura. E ele vai deparar com uma pessoa que, muitas vezes, está nervosa. Ela está nervosa com o que está acontecendo. Ela não é uma pessoa nervosa. Então, esse é o perfil... Exatamente. O perfil do policial é o que nós queremos. Buscar a calma e cadastrar a ocorrência rapidamente. E eu estou observando aqui o rapaz, ele é policial, né? Ele atende, Polícia Militar e Emergência. E ele começa ali a registrar o endereço, né? Ele ouve o que está acontecendo. É importante esse registro aqui, esses dados que são colocados? Como é que é o trâmite? Primeiro, a ligação chega aqui. Como é que vai se sucedendo depois até o término da ocorrência? Exatamente. Quando a pessoa liga em desespero, a procura de ajuda, vai encontrar nesse profissional, né? A salvação do problema dele. Ele tem que ter habilidade para fazer um cadastro rápido, né? E enviar para um outro setor, que é o despacho de viatura. Ele vai buscar dados importantíssimos. Pode estar cadastrando essa ocorrência como normal, como urgente ou pré-ocorrência. A pré-ocorrência é interessante, porque ele consegue buscar o que está acontecendo, um roubo em andamento, por exemplo, enviar a viatura e ainda permanecer com o solicitante na linha, complementando os dados. Quais são esses dados, capitão? Capitão, aquele complemento aí. O que ele coloca? Tendo lá, por exemplo, o roubo numa padaria e o endereço, ele já pode estar enviando uma viatura. Ele pode permanecer com o solicitante na linha buscando características. Quantos indivíduos, roupa, veículo utilizado, placa. E essas informações são passadas simultaneamente para as viaturas que já estão chegando no local. Ou seja, é a tecnologia em prol da segurança pública. Aqui na capital de São Paulo, só na capital, quantas ligações 90 por dia ocorrem? Fizemos uma atualização esse ano. Nós temos na capital uma média de 45 mil ligações diárias. Isso só aqui na capital? Só na capital. O final de semana, para nós, é o mais complicado. Então, sábado, domingo, mais pessoas nas ruas, as famílias se confraternizando, mais barulho de carro. Ou seja, chega de 50 a 60 mil ligações. É importante a população utilizar o serviço público somente para serviço de emergência. Isso é muito importante. Aliás, a título de curiosidade também, já está em formulação uma nova lei, já foi aprovada, que é uma lei que pune com multas aqueles que passarem trotes para os serviços de emergência 193, 90 e também o SAMU 192. E essa multa gira em torno de R$ 1.200, se eu não me engano. Exatamente. R$ 1.200, quem sabe mexendo no bolso desse troteiro, talvez está aí a solução do problema. Os trotes mais comuns são de pessoas adultas, jovens, crianças. Como é que é isso? O trote, nós temos uma média de 8 mil trotes diários. 70% desses trotes representam a criançada. A criançada dá um pouco de trabalho, principalmente no horário escolar. Nesse caso, a criança não é exatamente quem paga a multa do trote, mas aquele que é o assinante da linha seria. Embora a lei ainda esteja em formulação, há um prazo de 90 dias para entrar em vigor da lei, mas o prejudicado aí é o assinante da linha, é isso? Exatamente. Quem assina lá pelo telefone, a multa vai para ele. Então, cabe a esse pai ou aquele responsável da linha para fiscalizar e monitorar. Os filhos e tudo mais, né? Exatamente. Porque lembrando que um trote, você pode estar deixando de mandar uma viatura por ocorrência verdadeira e essas viaturas tomando destino para um trote. E dali você perde, em média, 20 minutos por viatura quando ela vai para uma ocorrência e lá constata que é um trote. Porque aqui os profissionais desse setor, eles filtram 8 mil trotes, mas escapam, em média, 80 ocorrências que, ao final, é constatada como trote. Então, está aí o grande desperdício. E aí vai o deslocamento da viatura até o local, poderia estar atendendo uma outra solicitação mais importante, lógico. E, bom, então aqui ele está atendendo a ligação 190. Ele vai cadastrar os dados da ocorrência, né? E depois disso, o que acontece? Depois que ele registra os dados da ocorrência aqui. Ele vai conversar com uma pessoa que está, um solicitante, e ele vai usar a linguagem acessiva daquele solicitante. Ou seja, é o policial militar conversando com um civil. Agora, quando ele cadastra a ocorrência para o envio de viatura, vai para o setor de despachos de viatura. Então, não é exatamente ele que manda a viatura para o local, é um outro setor. É um outro setor. A tecnologia, né? Ela é desenhada. Quando ele clica, se a ocorrência é na zona norte, nós temos um setor específico da zona norte que vai achar a viatura mais próxima. Ele vai encaminhar para o setor específico e lá eles sabem que viatura está disponível, qual viatura está mais próxima, por aí. Exatamente. Por isso que nós temos uma resposta muito rápida, porque o sistema já reconhece a área onde tem aquela ocorrência. E ali vai existir uma viatura. Quando ele vai designar lá para outra viatura, já vai cair, de acordo com o cadastro que ele fez aqui, já vai para o setor específico, vamos dizer assim, para a zona leste, zona sul, norte, centro, oeste, etc. Exatamente. Quando a pessoa liga, aleatoriamente cai com qualquer um desses atendentes. Mas quando ele cadastra a ocorrência... A partir do momento que ele cadastra, já vai ter ali o local, então ele passando para o despacho de viaturas... É, quando ele encerrou, clicou, o sistema é inteligente. Ele já acha a região mais próxima e cabe aquele policial mandar a viatura. Então chegando lá, vamos supor aí na zona centro, está lá o atendente lá da zona centro, ele recebe a solicitação, daí ele está vendo qual a viatura está mais próxima e a partir daí ele vai distribuindo as ocorrências para as viaturas, mais ou menos assim. Se ele enxerga a viatura que já está empenhada em uma ocorrência, ele vai enxergar a viatura que está livre para atendimento e mais próxima daquele local da ocorrência. Então a viatura, ela fica plotada no mapa lá para ele ver? Como que é isso? Ele tem, ele enxerga através do mapa e ele tem um controle total das viaturas que estão disponíveis, por isso que a resposta é muito rápida. Se aquela viatura daquela região está empenhada em uma ocorrência, ele manda uma viatura mais próxima. Só para ilustrar para os nossos telespectadores, isso ocorreu a partir do momento que se instalaram tablets nas viaturas. Esses tablets, além de consultar, fazer pesquisa criminal no RG da pessoa, uma placa do automóvel, esse tablet serve também para mostrar no sistema aqui aonde a viatura está, facilitando assim, na hora da identificação de uma ocorrência, facilitando a distribuição da viatura para o atendimento. Exatamente. O tablet, ele veio para ajudar a vida do patrulheiro e diminuir a comunicação com o copom, porque é aquela comunicação... Para diminuição de tempo no atendimento ao cidadão. O policial que está no patrulhamento, aborda uma pessoa em atitude suspeita, ela não há necessidade mais de consultar o copom para verificar se tem débito com a justiça, seja a pessoa ou o veículo. Ela mesmo, através do tablet, tem condições de visualizar e, dali, liberar a pessoa mais rápido ou prender um criminoso muito mais rápido. Além do que, também tem o GPS instalado nesse equipamento, que facilita o policial chegar em um determinado local ou digitar ali o endereço, que facilita ele encontrar o caminho mais rápido e o mais rápido possível. Além de facilitar o patrulheiro, também ele é mais fiscalizado. Porque daqui nós temos condições de enxergar por onde essa viatura está passando. Fica registrado lá no equipamento por onde ela passou, né? Exatamente. O horário mais crítico de ligações trote no telefone 190 é o meio-dia e no final da tarde, horário em que os alunos deixam as escolas. Muitos trotes chegam aqui na central de operações da Polícia Militar diariamente. Aqueles que mais vão atrapalhar o serviço são os originados por pessoas adultas. Estes, mais difíceis de serem identificados, acabarão gerando despacho. Ou seja, alguém aqui vai encaminhar uma viatura para o atendimento de uma ocorrência que, na verdade, não existe. O que ocorre é que isso pode atrasar o atendimento de outras ocorrências que, de fato, estão acontecendo. É um Tchale 4 e casal. Bom, depois de todos esses esclarecimentos e de saber que logo, logo passa a vigorar uma lei que pune com multa de R$ 1.200 para quem passar trotes para serviços de emergência, nós cremos que o cidadão vai realmente deixar de ter esta atitude. Bom, e no próximo bloco, os quadros Permiação e as Dicas de Segurança da Polícia Militar. Não saia daí, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho